E se aceita a sua luz e as nuvens, que a terra roubou com as mãos, quem criou as estrelas mil e move toda a criação? Este é ele, raios e por nós, terra, chuva, sinte, o sol, quem faz beber as nações? Sobre todos é Senhor, é poderoso, Santíssimo Deus. Meu Deus, Senhor, grande glória, entronizado, entronizado, sempre entregará. Ó poderoso, Santíssimo Deus. Ele é como a luz agora, como o sol brilhante ao Senhor, sobre o Seu trono celestial. Sua glória enche o céu, exaltado, solido, mas me ama com amor de eternidade. É puridoso, Santíssimo Deus. Deus, rei dos reis e Senhor, grande glória, entronizado, entronizado, sempre entregará. Amor de eternidade, santíssimo Deus. Música Amém. Poderoso, Santíssimo Deus, Poderoso, Santíssimo Deus, Poderoso Deus. Amém.